HADOC STOCK 4 gravatas por 10 mil 4 gravatas de seda italiana por? 15 mil Vem cá, agora olha aqui Achou legal? Agora você vai ficar louco agora Camisa, vai puxando, é a frente de tricoline Essa aqui também, eu não sei que tecido que é esse Mas que tecido que é? Lanzinha Esse aqui, esse daqui também Isso aqui é sarja com botão de madriperla Tricoline, mil cruzeiros de mangacuta Todas essas camisas que vocês estão vendo daqui pra cá Tudo isso aqui é mil cruzeiros Estas calças aqui, Sidney Pequeno defeito, olha, tá vendo? Mil cruzeiros, um jeans Esse aqui também, vem cá, dá uma olhada aqui Tem um pequeno defeito aqui, tá vendo? Mil cruzeiros também Essa daqui também, tem um defeitinho aqui Mil cruzeiros Tá aqui, mil cruzeiros Todas têm defeitos pequenos Mil cruzeiros Três camisas dessas por quanto? Por 10 mil Três camisas por 10 mil, tá aqui, vem cá Esse terno aqui é o seguinte Não é um terno, é um paletó Uma calça de linho misto Mais uma camisa social Uma gravata de seda Tudo por 20 mil cruzeiros Tudo por 20 mil cruzeiros Agora aqui é um conjunto, é um kit, olha A bermuda de sarja lavada Bárbara essa sarja Dá uma olhadinha Mais a camisa Quanto vai custar o kit? Tudo por R$ 5,900 R$ 5,900 R$ 5,900 amanhã Não vai aceitar cartão? Não Nem a pau Só o chequinho pré-aceita? Isso Chequinho pré-aceita com luz apagando e tudo Vem aqui, ó A Docstock Tem dois endereços A Doclobo 955 e Rua Guararapes 502 Lá no Brooklyn E o telefone? 64-49-69 Aperta amanhã para o seu conforto Aperta amanhã para o seu conforto Aperta amanhã para o seu conforto Aperta amanhã para o seu conforto